Boas aí pessoal bom dia boa tarde ou boa noite bem na hora que esteja ouvindo o vídeo vou passar aqui uma dica uma dica aqui do canal dos games fixe é uma dica aqui de um jogo de um jogo que saiu aqui na humble que é amnesia que é a collection para quem gosta da playstation 4 agora disponível para pc para steam para quem quiser tem um dia e vinte horas e 36 minutos sensivelmente à hora que estou a gravar e espero que gostem deem um like subscrevam o canal assistam às lives eu de momento não posso falar nas lives mas que a vida não permite mas quando isto correr ok vai tudo ser fixe muito espero o vosso like a vosso sub e até à próxima fui